Meninas e meninos, olha o que eu trouxe hoje! Cuscuz, olha que bonito e saboroso! Vamos fazer? Bora lá para os ingredientes? Meninas, vamos começar o nosso cuscuz? Olha, vamos estar usando meia xícara de pimentão vermelho, meia xícara de pimentão verde, dois tomates picados, meia xícara de azeitonas ou a gosto. Aqui eu coloquei pimenta do reino, pimenta baiana e orégano, tá? Vamos estar usando também? Coloquei aqui 300 gramas, pode ser que não use tudo, de farinha de milho amarela, não é fubá, é essa trocada aqui, farinha de milho amarela, tá? Vamos usar também uma lata de milho verde com a água, três ovos cozidos e picadinhos, uma cebola picadinha e três dentinhos de alho picado, que eu coloquei aqui junto, e aqui sardinhas, eu estou usando a que faço em casa, vou deixar o link aí embaixo para vocês. Se vocês não tiver, pode usar as latinhas do mercado, que são duas ou três latinhas. A minha aqui tem duas latinhas aqui e uma para decorar, tá bom? Então vamos começar, vou colocar um pouquinho de óleo na panela e vou começar com a cebola e o alho. Deixar dar uma murchadinha e já volto. Olha meninas, deu uma murchadinha, tá? Aí eu vou colocar aqui os pimentão, o pimentão verde, meia xícara. O pimentão vermelho e o tomate. Isso aqui a gente vai ter que esperar depois ele dar uma murchada. Vou colocar os temperinhos e já vou colocar a azeitona. Meninas, quem for fazer com a sardinha que eu fiz em casa e essa caseira que é a escabeche, não precisa ter a certinha quantidade, coloca uma quantidade equivalente. Eu coloquei assim, mais ou menos, umas duas latinhas aqui e uma lá, mais ou menos. Pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos, mas isso não vai influenciar, tá bom? Pode colocar assim, do jeito que vocês achar, o tanto que vocês achar que mais ou menos assim, não tem a quantidade certa, tá? Olha, esse aqui eu vou colocar agora o milho só por causa da água, que eu já vou usar essa água para dar uma murchada aqui, ó. Tá? E olha, antes de pôr aqui, eu separei um pouquinho do milho, separei um pouquinho da azeitona, separei um pouquinho da sardinha e cozinhei um ovos e tomate, separei também em rodelas, para depois a gente fazer a decoração, tá? Então, antes de pôr aqui, vocês separam um pouquinho para a decoração. Eu vou tampar e vou deixar murchar e volto. Olha, meninas, já cozinhou, cozinhou já o pimentão, o tomate, já está cozido. Vou colocar o cheiro verde que estava no congelador, que eu guardo no congelador para conservar e eu esqueci de falar, tá? Então, eu estou colocando uma xícara, vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem, é a gosto, tá? Eu coloquei uma xícara, mas é a gosto, coloca a quantidade que vocês gostarem. Vou colocar aqui, vou quebrar a sardinha aqui, vou colocar a sardinha quebradinha e ela vai quebrar aqui também. Olha que chique que fica. Vou colocar os ovos cozidos. Olha que boniteza, né? Vou colocar um pouquinho de sal no paladar de vocês também. E vou colocar o molho de tomate, aquele sachezinho, tá? A água, eu estou colocando 400 ml de água, tá? Vou acertar o sal ao meu gosto, vou esperar ferver e damos continuidade. Meninas, então, olha, a forma eu só passei óleo nela, tá? Só untei com óleo. Aí vou colocar no fundo uns pedacinhos de sardinha, um pedacinho de ovo. Vocês colocam sempre o lado do ovo, o amarelinho assim ó, pra baixo, tá? Pra ficar bonitinho. O tomate, eu dei uma temperadinha com sal e pimenta do reino pra poder colocar aqui, tá bom? A azeitona. Essa decoração, vocês vão ponto do jeito que vocês gostarem, tá? Eu gosto de colocar a sardinha virada pra baixo, pra ficar mais bonitinho. Olha, tá fervendo já aqui. Esse fogãozinho meu, ele é um pouquinho demorado, por isso que ele demora, ele não dá aquele fervão assim, mas no fogão ele vai ferver mais, tá? Na boca do fogão, o normal. Olha, vou pegar aqui um pouquinho de cheiro verde pra ficar bonitinho, vou colocar dos lados assim. Essa decoração é, cada um faz do jeito que acha, que gosta de fazer, tá? O sal aqui, meninas, eu usei no meu, como a minha sardinha é caseira, eu usei só uma colher rasa de sal. Vocês veem o de vocês, tá? Olha, ferveu, tá vendo? Deixei cozinhar por uns cinco minutinhos ali, só pra cozinhar bem e misturar tudo, mas tá um cheiro maravilhoso, ó. Vou colocando aos pouco. Se não der a farinha, a gente pega mais. Eu coloquei 300 gramas aqui pra gente ter uma ideia, né? Eu vou só misturar aqui e volto. Meninas, olha, eu deixo, cada vez que eu coloco a farinha, eu deixo ferver, ó. Tá fervendo, tá vendo? Eu deixo ferver um pouquinho pra cozinhar a farinha, tá? Ó. Estou colocando, ó. Fiz 300 gramas, mas eu acho que vai precisar de mais um pouquinho. Vamos ver. Eu não gosto dele muito duro. Ele vai cozinhando, ele vai ficando grosso, tá vendo? Ó. Ó. Vou colocar mais 50 gramas de farinha. Foi pouco 300 gramas, tá? Ó. Eu vou colocar aqui. Ó. Mais 50 gramas da farinha. Então, a gente usou nessa receita, 350 gramas da farinha. Deixar cozinhar um pouquinho. Ficou pronto, vou desligar aqui. Olha, aqui já tá enfeitado. Então, eu vou começar a pôr a massa aqui. Vou colocar a metade, né? A gente dá uma arrumadinha assim. É facinho, viu? Parece que é muitos ingredientes, mas é tudo que a gente tem no dia a dia na geladeira. Olha. Aqui. Agora, eu vou colocar os tomates de pé. Aqui. 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 E os ovos. Assim, tá? Colocar a sardinha. Aqui. Esse lado escurinho da sardinha, é bom pôr pra fora, né? Aqui. Sobrou, a gente pode jogar assim. Vou colocar o restante. De um jeitinho assim que ele prensa a decoração, né? Vou raspar tudo aqui, pra poder não sobrar nada, não desperdiçar. Tá? 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 Vou esperar ele esfriar pra poder desenformar. Olha aqui. Sobrou um pouquinho de milho aqui, mas eu não vou desperdiçar, viu? Eu vou colocar ele aqui por cima. A gente não pode desperdiçar nada, não é verdade? Gente, minha mão está higienizada, viu? Olha. Que bonitinho que fica. E depois a gente espera ele esfriar pra desenformar. Vou esperar ele esfriar e volto pra desenformar. Olha, meninas. Esperei esfriar um pouco. Já tá quase frio. Vamos virar. Vamos ver se já soltou, né? Olha que lindo que ficou, né? Delícia, maravilhoso. Meninas, eu vou cortar um pedaço dessa maravilha pra vocês verem por dentro, tá? É muito gostoso. Tô meia desajeitada pra cortar. Olha isso. Olha que delícia. Espero que vocês gostem. se inscreva no canal, deixa um like, compartilha com os amigos, com a família e coloca no comentário lá se gostou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar um like. Beijos! Tchau, tchau! Obrigado.